HÁ, 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 HÁ! Foi me dando esse recato Toca Cereca na minha cara Aha, arrovinha descendo no pau Travando a porra da cereca Travana, 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 travana Novinha descendo no pau, travando a porra da jereca Vai, vai, tô rimando, tô rimando Novinha descendo no pau, travando a porra da jereca Vai, 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 vai Tá buceta tá piscando e meu peru vai latejar Se tá buceta piscar e meu peru se latejar Porque eles querem namorar, porque eles querem se beijar Então vamo pra metrita, vou com vapo sem parar Porque eles querem namorar, porque eles querem transar Então vamo pra metrita Então, tua boca fala que não, mas tua buceta diz que sim Vem com essa chota gostosa e dá logo um colante Vem com essa chota gostosa e dá logo um colante É pau na tcheca, tcheca no pau É pau na tcheca, tcheca no pau É pau na tcheca, tcheca no carro Vai, vai, vai pros ferdeanos Vai, 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 pros ferdeanos A jereca na minha vara Na maré nenhuma bunda doidão Ela sabe a condição Vai fuder com a tropa toda Vai fudendo de montão Procaria, ela fica justo Ela foge no brinque da Frozen Na carinha ela fica justo Ela foge no brinque da Frozen Usa amigo que cê beba Me faz importar o olho DJ Rafinha, né? Esse eu conheço GDS É o melhor que tá tendo, hein, porra Pra mim você é o mais pica danado